Música 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 Vamos lá então, pode ir Música 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 Tudo jóia? Vamos sentir uma sensação indescritível Quero só ver, olha lá Quero só ver, não vai não Vocês vão se agradecer, pacas, na hora de chegar aqui Esse sorriso de vocês vai estar duplicado É certeza Vamos nos preparar? Ok, essa aqui, a Giovanna, vai fazer um solto duplo agora aqui, né? Cardagio e oitula A Giovanna, o namorado, o Erico E eu Olha lá, Giovanna, pode subir essa melinha igual a fazer aquela posição lá Olha pra ver Olha ali só pra gente bater uma fotinha igual ela tem lá Pode ficar aí, moço, sem problema Aê, dá um tchauzinho Pode ficar igual ela, pode sentar aí Aê, olha lá um tchau Uhul, cai lá perto lá, mas vai lá Vai lá, vai ficar com ele aí C är minire, matam a Com licença, como ela é aqui? Como ela é? Vamos ver gente, galera Vamos lá, vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá de Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas a partida está terminando A escuridão da cidade E ela está indo Mas a partida está terminando Mas a partida está terminando A camiseta está terminando E ninguém se grita Ela não poderia viver 15 minutos de vida A partida está terminando Ela está indo insane Ela nunca vai vi Se realmente ia ao resto Algo em paz É tudo isso Em sumir o que vai É tudo isso No céu No céu I'm sorry, but the party's over The talk of the town, but she's going down I'm sorry, but the party's over Hollywood Horde, passed out on the... Tailored sheep to fix this dirty mess But what's this sort of wolf out of my life? Can't be put aside The windows blowing through those doors and shadows Dancing in the hall And now in the blood, caught to the side With roaming the rules Despite the slowing of our feet And now in the middle of the night To the summer Disturbed Tipps The loudest voice The loudest voice Whiteish, quiet Madish, quiet And now in the middle of the night E aí gente, parabéns, parabéns vocês olha, parabéns vocês pelo saldo, bom ou não, não é bem melhor? Nossa, olha, recomendo, é nada meu, aí casal, não é legal, agora vocês fazem parte do grupo das pessoas que sabem porque os pássaros estão, nós temos um final no paraquedismo, vocês tomam amor né, então é assim ó, paz, amor, aqui é dali, paz e amor vocês já tem, agora vocês tem aqui ó, aqui é dali, aí ó, beleza? É isso aí pessoal, esse foi o Casa Ló que mandou um saltão da hora e curtiram bastante, beleza? Vem cá, vem cá, deixa eu sentar aqui.